Hoje eu vou te ensinar o melhor bolo pamonha do mundo. Você vai amar a maneira de como vou te ensinar esse bolo. Fica super fofinho e todo mundo vai amar. É rápido, prático e super delicioso. Então vamos lá aprender essa delícia. E para darmos início a nossa receita, vamos adicionar em um liquidificador 4 xícaras de milho verde, aquelas latas de milho verde sem água. Depois vou adicionar meia xícara de leite. Vou adicionar aqui também, pessoal, 3 ovos inteiros. Dependendo do tamanho dos ovos, você pode adicionar 4. E em seguida vou acrescentar queijo parmesão a gosto também. E uma lata de 395 gramas de leite condensado. Depois de adicionar o leite condensado, eu vou vir com 3 colheres de manteiga. Mas se você preferir, pode utilizar a margarina também. E nós vamos bater para misturar todos esses ingredientes muito bem. Aproveita e me conta de qual cidade você está me assistindo. Eu amo ler os comentários de vocês para saber a sua cidade. É importante para nós que vocês sempre comentem e curtam nossos vídeos. Para você isso não custa nada. Mas para nós faz a total diferença. Depois de bater bem todos os ingredientes, vamos adicionar à nossa mistura uma colher de fermento em pó. E vamos bater tudo novamente muito bem. Enquanto nossa mistura está batendo, vamos pegar uma assadeira. Aqui eu untei ela com manteiga e vou colocar essas palhas de milho. Coloque assim, pois dará um charme à sua receita e vai se parecer ainda mais com uma pamonha. Aqui eu precisei adicionar apenas 4 palhas, mas vai depender do tamanho das que você tiver aí na sua casa. Aqui nossa mistura já terminou de bater bem. Vamos pegar e adicionar a nossa assadeira desse jeito. Super simples e super fácil de fazer. Você precisa fazer aí na sua casa também. A sua família vai amar. O sabor é muito especial. Gente, vocês vão amar o resultado. Aqui eu terminei de adicionar a assadeira. E agora vou colocar mussarela a gosto. Essa parte é opcional, mas acho que dá um sabor muito especial a esse bolo. O que está achando da nossa receita? Deixe uma nota de 0 a 5 aqui nos comentários. Terminamos de adicionar a mussarela por aqui. Vamos levar ao forno e deixar assar por 40 minutos a 180 graus. E nosso bolo pamonha fica assim. Vou desenformar para mostrar para vocês. Fica simplesmente maravilhoso e é muito rápido de fazer. Junta tudo no liquidificador e já está praticamente pronto. Olha só que maravilha pessoal. Você precisa experimentar também. Façam muito na casa de vocês e depois voltem e me contar o que as pessoas falaram dessa receita. Um grande abraço para você e toda a sua família. Fiquem com Deus e até a nossa próxima receita. Tchau! Tchau! Tchau!